Não, não mexe não, mexe não, mexe não, mas é... Tá dublado, tá tudo perfeito. Aqui, galera, ó, hoje eu vou aqui assistir com o meu primo, né? O meu primo Miguel e com o meu irmão Lourenço, gente. A gente tá muito feliz, é muito feliz. E a gente tá assistindo, ó, Harry Potter e a Pedra Filosofal, ó, dubladinho, dubladinho. Eu sou o Voldemort. Ele é o maior fã da história de Harry Potter e ele tem até livro de colecionador. Eu tenho tudo, eu tenho livro de colecionador, custa quase mil reais. Vem aqui, vem aqui a prova, pera um pouquinho. Tá vendo? Ele até tem prova, galera. Ele é muito legal, meu primo, mano. E meu irmão, sou doido, legal demais. Olha. Tem até com a tatuagem na cara. Estouço do Harry Potter. Do Harry Potter, gente. Tem caneta do Harry Potter. Ó, tem caneta, vamos ver. Vamos ver, montei a caneta. Apagável do Harry Potter. Apagável, galera, muito top, mano. Nunca vi uma coisa dessa brava. Não tem jeito, vou até descer aqui, ó. Aqui, ó, a corrente do Lord Voldemort. Olha isso, galera, eu ainda não cheguei nessa... Apotinho, ele tá me dando spoiler, para com isso agora. Ah, merda. Ó, galera, tem até, ó, tem até, ó. Mostra aí pra gente o que tem pra comer. E o que que fez? Foi a mãe. Vamos ver. Vamos ver a mãe. Aqui, galera, ó, minha mãe, ó. Mãe, cobre. Aqui, gente, ó. Não, não, Vini. Eita, gente, ó, não está se mostrada. Desculpa, gente. Desculpa. Vai aqui, ó, galera, vai tentar aqui. Ó, minha avó. Nossa, gente, minha avó é bem velha, né, sabia? Minha avó é bem velhinha. Ela tem 97 anos, sabe, gente? Olha o quarto dela aqui, ó. Olha a cama dela. Que a minha mãe vai dormir junto com ela, para cuidar. Olha, ali eu vou te ligar o Lô. Olha o Lô de novo. Gente, Lô é o amor da minha vida. Ele é meu irmão, muito legal de todos. Meu irmão também é bonito. É, aí, eu tô vendo? Meu pai tá carequinha, ó. Olha, carequinha. Olha a cara aqui. Gente, ó, esse vai ser o primeiro vídeo do canal Rua dos Cornos Sem Fim, galera. Depois, amanhã, eu vou mostrar para os meus amigos. Eu acho que tá escuro aqui, gente. Olha, tá bem escuro, gente. Vem, galera. Tá bem escuro aqui, ó. Mas, ah, gente, ali, ó. Ali, eu queria mostrar para vocês, ó. Olha lá. Lá no fundo, ali, tá escrito o nome da nossa rua, ó. Vou tentar dar zoom. Nossa, mas tá ruim o zoom. Ó, não dá para ver. Vai estar escrito Rua Cornélio Serafim. Mas a gente abrevia e coloca Rua dos Cornos Sem Fim. Na verdade, não é uma abreviação, né? Porque fica grande, né? A abreviação deixa pequeno, não é grande. Mas, mesmo assim, galera, é muito legal. Bom, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. que agora eu e minha família a gente vai assistir Harry Potter. Muito legal. Até mais, ó. Agora um pouquinho. Opa, ele quer falar mais alguma coisa. Usei da favela. Eu sou muito pobre. E eu sou tiktoker. Preciso de terapia. Somos os deus da favela. Ai, caralho. Mano muito, pai. Não tem jeito. Ah, não. Agora o meu irmão, a Leida vai falar. Galera do céu, deixa a meta. É 10 mil likes. Falou e tchau. Ai, galera, agora é minha vez de se despedir. Galera, eu fico muito feliz de ter criado esse canal. Muito legal, velho. Eu posso postar? Você dá a sua permissão pra postar no meu canal do YouTube? Depende. Corta a parte que apareceu o nome da rua. Não medo de me roubar. É mesmo, né? É, mano. Não, acho que... Mas o nome do canal é esse, velho. Apaga o nome desse vídeo. O nome do canal é louco, né? Bom, eu mando aqui nessa jossa, galera. E não vem ninguém aqui não, viu? Por favor. Por favor. Bom, galera, ó. Eu agradeço aí pela oportunidade, né? Foi o primeiro vídeo desse canal. Espero que tudo dê certo aí daqui pra frente. Olha lá. Olha eu lá no espelho, ó. Então, oxe, mudou? Mudou a cor do bagulho? Galera, mudou a cor do vídeo aqui, mas eu vou já... Já vou desligar, galera. Valeu, falou e fui! Ó, ó. Vai, gente. Mete a mão aí pra gente fazer aquele... Aquela... Bum... Bum... Obrigado.